E aí, Rapa, vocês estão bem? Estão escapando ainda? Por enquanto, porque o homem acabou de juntar mais de 50 embaixadores para poder vocês não escapar mais. Hoje nós vamos falar disso, dessa traição que o Bolsonaro fez, e também vamos falar dessa quase invasão da casa abandonada, né? E do último episódio do podcast também, beleza? Convido vocês, como sempre, para a gente tomar um cafezinho. Esse país aqui, Rapa, ele é feito para profissional, não é feito para amador. Porque você vê o Datena tratando a mulher da casa abandonada como se fosse, sabe, uma coitada. Nossa, estão invadindo a privacidade dela. Ela deu um porão arrombado para uma mulher morar durante 20 anos, tá ligado? E você está falando que invadiram a privacidade dela. Aí vai outro oportunista lá pegar os cachorros. Ah, preocupação com os cachorros, sofrer maus tratos. É sério? É sério mesmo? Não tem cachorro na rua sofrendo maus tratos? Não tem gente na rua sofrendo maus tratos? Tem que ir na casa, em Gienópolis, pegar os cachorros que estão sofrendo maus tratos. 30 policiais, Rapa, 30 policiais, tá ligado? Ó, os caras que queimou o índio Galdino estão aí de boa fazendo suas faculdades, seus bagulhos, seus cursos, estão de boa, certo? Os caras que matou Marielle até hoje não descobriram quem é o mandante e o Anderson, certo? O pessoal, aí ó, indigenista que estava lá fazendo o trampo deles, dois carinhas ali assumiu, morreu. Todo incidente que tem lá com os caras que exploram o lugar vai passar batido. Sabe qual é a real? Nesse país o mal sempre vence, mano. O mal sempre vence. Você nunca vai ver um cara que faz um trabalho de verdade, que nem o Sheik Rodrigo, que nem o Júlio Lancelotti, ser ovacionado. Não tem, mano. É só paulada, mano. É só paulada. É cara tentando armar pra poder incriminar os caras, tá ligado? Você nunca vai ver um projeto social de verdade sendo ovacionado, ganhando salva de prata. É só pancada, mano. O mal vence nesse país. Esse país é um país preparado pro mal vencer, mano. É por isso que as igrejas evangélicas todas tinham que parar de funcionar. Embora elas possam também, uma grande parte delas, pelo menos, representar... Uma coisa que me veio aqui à cabeça. Elas estão certas porque elas falam mais do demônio do que de qualquer salvação. Então elas estão no lugar certo mesmo. Por isso que elas têm sucesso. E a igreja católica é Moscou, porque fala pouco do demônio, tá ligado? Um país que o mal sempre vence tem que exaltar mesmo o demônio, né? Mas eu queria trazer um pouco disso, rapaz, dessa reflexão, tá ligado, com vocês. Porque é impressionante como o caso dessa mulher tomou uma repercussão. E algumas pessoas estão tratando como uma desequilibrada emocional, tal, bababá. Mano, ela traz um discurso que o pessoal da elite tem, sim. Se você ver o último depoimento dela agora no último podcast, você tem certeza que ela fez isso com a mulher. Porque ela conta ali que a mulher veio com ela desde criança, brincava com ela desde criança, que era amiga dela. Mas que a menina era mentirosa. A empregada, no caso, né? Era mentirosa e quando a mãe chegava, ela fingia que estava limpando a casa. Porra, se era uma criança, por que ela estava limpando a casa, né? E ela fala que quando levou a mulher para os Estados Unidos, continuou igual, porque era simplesmente uma amiga. Ou seja, era uma pessoa escravizada mesmo. Era uma escrava dela, mano. Porque é uma amizade que não recebe nada. Uma amizade que não tem... Que amizade é essa que limpa a casa, limpa o banheiro? Ela mesmo falou que tinha artrite, ela não podia mexer com essas coisas. Então a mulher tinha que fazer todo o trabalho de casa, mas ela tinha a mulher como uma amiga. Que distúrbio mental é esse que é para explorar o outro? Tá ligado? Mas nesse país aqui, mano, a hipocrisia é muito grande, mano. Porque você vê os meios de comunicação falando e a preocupação com os cachorros. Se você passar pelo podcast, você vai ver que a preocupação com o cachorro também foi o tema lá nos Estados Unidos. O pessoal não estava preocupado com a mulher, não. Quando teve a denúncia de escravidão análoga, né? Análoga à escravidão, o pessoal ficou preocupado é com os cachorros, não foi com a mulher, não, mano. Então nós estamos num mundo surreal, rapa. Surreal mesmo, mano. E o Bolsonaro... Agora o cara vem defender o Bolsonaro como? Não, ele não consegue trabalhar. Não, ele não consegue... Não, ele juntou mais de 50 embaixadores para poder falar que o país não é confiável, que tem um problema com as urnas do país, que tem um código fonte que você consegue acessar. Então, mano, o cara é um traidor da nação. Se tinha qualquer chance de novos investimentos, de novos aportes aqui para o país, de gente acreditando no país, sem chance, mano. Tá ligado? Porque como você vai acreditar no país que o presidente chamou todo mundo e falou, ó, vem merda por aí. Tá ligado? Eu não vou aceitar esse tipo de votação. Entendeu? Agora é engraçado, quando ele ganhou a eleição em 2018 lá, o próprio público dele entrava no nosso Instagram, nas nossas coisas, e falava que a gente tinha que calar a boca. Que a gente tinha que ficar quieto, que ele já era, que ele era o nosso presidente. E agora a gente tem que ficar... Fazer o quê? Aceitar? Perdeu, Zé Mané. Perdeu, traidor, oportunista. Tá ligado? Perdeu. E vai perder a eleição. Não tem boi. Ah, mas vai tumultuar. Eu duvido que ele tenha coragem de dar um golpe. Agora, quem duvida sou eu, mano. Tá em curso um pseudo-golpe. Ele vai tentar tumultuar. Se ele não vê que a massa veio com ele, que um lunático foi lá e deu tiro. Ele é o primeiro a abandonar o lunático que foi lá e dá tiro. Tá ligado? No STF, que tenta alguma coisa contra alguém. Ele é o primeiro a abandonar, mano. Ele não vai conseguir embargar essa eleição. O país, o Brasil, ele é um país muito importante pro eixo. Ele é muito importante, mano. É ele que puxa o bonde, mano. E a estabilidade financeira já tem um pouco já ali alinhado com o Lula, mano. Já tá alinhado, mano. Sabe? Todas essas... Até coisas que eu não gosto mesmo, dessas alianças dele aí, já são feitas pra isso, mano. Pra poder mostrar. Não, nós vamos governar. Nós vamos manter o seu dinheiro. Vamos manter o seu banco ganhando bilhões. Tá ligado? Nós vamos manter tudo isso aí. Nós só vamos dar mais um quilo de arroz ali pros meninos da favelinha ali. Vamos dar mais um leitinho, abaixar um pouquinho o leitinho pros moleques não reclamarem, entendeu? E aí, pronto. Vai ficar do mesmo jeito. Tá ligado? Ah, Ferres, mas você tá comparando. Não tô comparando nada. Tem que explicar bem. Tem que explicar. Não tem comparação o governo do Lula ou um futuro governo do Ciro com o governo do Bolsonaro. Não tem comparação. Ou um futuro governo da Tebbit também, né? E a gente não pode descartar ninguém, certo? Porque as pessoas estão concorrendo lá. Ah, mas é óbvio que vai ficar entre Lula e Bolsonaro. Pode ser. Menos mal pra gente. A gente vai ter um governo um pouco melhor. Vai ter mais um alívio cultural. Porque o governo gosta de cultura, né? O governo PT gosta de cultura. É diferente desse governo lixo que tá aí, que é um desmonte total. Então, rapaz, é muito difícil você conviver num país que o mal sempre vence. O mal sempre dá toda a volta. Agora, me aponta um cara que fez uma maldade. Só pobre quando faz maldade ou quando os caras acham que faz maldade. Eu duvido que o da Tena ia tratar um cara de periferia da forma que ele tratou essa mulher no vídeo dele. Eu duvido, mano. Sabe por quê? O cara vê uma mulher branca, uma mulher morando no lugar onde ela mora e aí ele tem dó. Agora, quando pega um cara aqui, uma mulher negra aqui, é vagabunda, é pilantra, é mãe de demônio. Entendeu? Que nem eles falam aí. É um negócio absurdo, rapaz. A gente tá lançando um novo gibi, estamos lançando um livro, tudo, porque... Sabe o que eu falo pra vocês? É o tipo de mídia morta que os caras falam. Você tá insistindo em livro, é mídia morta. VHS é mídia morta. CD é mídia morta. Mas o livro não é mídia morta, não, mano. Um monte de gente que tá com o livro o tempo inteiro na rua. Podia ser mais? Podia. Entendeu? A gente tá lançando agora Até Aqui Tudo Bem. Ó, até aqui tudo ia bem. Certo? Do mesmo cara que fez Os Contos Ordinários, né? O Ercin Carabuluti. É um nome difícil da porra, mano. Ercin Carabuluti. Eu sempre me enrolo nos nomes, tá ligado? Um trabalho novo da Comic Zone aí. Porque contra a ignorância é só leitura, mano. E você se diverte também, porque o gibi é divertido, tá? Tá em pré-venda, então você pode entrar lá no site, comprar pelo site aí, ou você pode comprar nas lojas físicas. Daqui a pouco a gente tá mandando pras lojas físicas também. Tá bom, rapaz? Eu não sei fazer outra coisa, não sei indicar livro, literatura, quadrinhos. Eu não sei muito fazer outra coisa, não. Aqui no avesso, aqui no podcast, a gente vai falar disso também hoje. Vou me indicar livro e tudo, porque o único caminho que eu acho viável é a informação. Eu continuo acreditando que a informação é a cura, principalmente pra tentar curar esse mal aí que domina o país todo. Tá bom? Um abraço. Tchau.